Na quinta-feira, a nossa tradicional agenda cultural sempre deixa você bem informado sobre o cenário de atrações que a cidade oferece no fim de semana. Então, veja o que vem por aí. Hoje tem Quinta da Boa Música no Corredor Cultural. A partir das 8 da noite, quem anima o público é a cantora Valentina Manjapelo. Também nesta quinta-feira no Jardim Elétrico tem muita música brasileira com o grupo Brazu. Amanhã, sexta-feira, será a vez do Sambarilove. E no sábado tem tributo ao Rapa com a banda Mary Jane. É a partir das 10 da noite no Jardim Elétrico. No sábado, dia 19, tem apresentações dos alunos do Espaço Cultural Dom, lá no Via Café Garden Shopping. É a partir das 4 da tarde. No domingo tem o Bailão do Calisto. A partir das 6 e meia da noite, no Salão Nobre do VTC, quem canta é a dupla Reginaldo e Adriano. A grande estreia da semana nos cinemas é Animais Fantásticos e Onde Habitam. O filme é uma viagem ao universo mágico de Harry Potter, criado pela escritora J.K. Rowling. Continua em cartaz também Doutor Estranho. Para a meninada tem a animação Trolls. A Poppy é a rainha dos Trolls. E não é culpa dela ser loucamente feliz. Fica mais uma semana em cartaz também Horizonte Profundo, com uma história baseada em fatos reais. E ainda o filme Pequeno Segredo, no qual a família Schurman conta a comovente história da adoção da filha Cat, que morreu em 2006. A agenda cultural da próxima semana começa a ser produzida hoje. Por isso, se você quiser indicar algum evento, entre em contato com o JC pelos telefones 3690 2711 e 3690 2110.